Por essa você não esperava, porque esse homem que nós vamos revelar aqui agora vai te fazer algo especial. Quer saber o que é? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e esse homem vai te fazer esse algo aqui especial. Meu amigo e minha amiga, vem com a gente. Olha, notícias em breve pra vocês. Hum, me mostra um homem largando um vício, largando algo que estava te incomodando. E por essa você não esperava. Ele vai abandonar algum vício, algum tipo de conduta que estava sim te afastando dele. Ele percebeu, pode ser até mesmo de más influências, mas ele se deu conta do buraco que ele estava caindo. E se o quanto antes ele não sair, mais longe ele vai ficar do que verdadeiramente importa, da estabilidade, da felicidade, do que é seguro. Me mostra aqui uma busca por prazeres momentâneos que já não dá mais prazer. E por essa você não esperava, essa mudança desse homem, tá? E aqui confirma. Letra inicial, vamos lá? Já decreta, joga pro universo. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida e eu decreto que o mal caia por terra. Decreto, esse decreto é muito forte. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Vem aqui, letra inicial. Temos um A, S, Z, O, J, I, N. Aí está.